Aí o Fluminense que traz aquela responsabilidade de tentar chegar pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro que começou em 71. Chegar o Fluminense é uma decisão. O Fluminense foi o campeão da Taça de Pará em 70, exatamente como o ano antes do início do Campeonato Nacional. Assis, o Corinthians vinha de uma goleada sobre o Flamengo por 4 a 1. Que ambiente vocês encontraram em São Paulo antes daquela semifinal? Bom, o ambiente realmente era de uma torcida eufórica do Corinthians porque tinha vencido o Flamengo por 4 a 1, um time carioca que iria pegar mais um carioca que era o Fluminense. Então a torcida do Corinthians na época, já ganhamos um carioca, vem outro e vamos ganhar também. Só que a gente já estava preparado para isso. O Fluminense já estava preparado até pela derrota que o Flamengo teve. E o Fluminense já ficou mais focado nesse jogo, mais ligado, porque a gente sabia que ia ser difícil. Vai autorizar o Luiz Carlos Félix. Olhou para o seu auxiliar. Autoriza. Está saindo o Corinthians. Começa o jogo no Monomir. Aí Vladimir. Trabalha pela primeira vez com o Eduardo. Delay e Aldo. Jandir recebe pelo meio. Tentativa de delay. O Washington fica com ela. Cercado, o Corinthians aperta na marcação desde o início. Jandir. Trabalha na boa com o Aldo. Delay vem curtir uma de ponta no direito. Está duro nele, Vladimir. Último toque de Vladimir no lateral no ataque Fluminense. Mas na verdade não houve uma ênfase maior ao time Fluminense, não. Não, porque a gente estava, como eu disse, depois de uma vitória convincente contra o Flamengo, a gente já estava se achando, entendeu? Estava se achando. Então, a gente acabou priorizando as nossas qualidades e esquecemos das qualidades do adversário. Repetindo o Fluminense, leva vantagem de dois empates. Ou de uma vitória, uma derrota, desde com a mesma diferença de gol. Tentativa de cruzamento do Delay. Bate em Vladimir, o primeiro esquenteio do jogo. O Delay se movimentava como ninguém naquele setor do meio campo. A posição que ele é o mestre, né? Era o cabeça pensante mesmo da equipe. E tinha o ponto forte do Fluminense, as duas laterais, né? Com o Branco e com o Aldo, com o Tato, né? E onde vinham os cruzamentos que também o Fluminense tinha uma força aérea, né? Nesse tipo de jogada, né? Com a minha entrada, com a entrada do Washington. E a gente tinha uma boa impulsão. E várias vezes nós fizemos gols, né? De cabeça pelo Fluminense. O Austin Assis, o Ricardo também foi pra área. Você viu o Assis, caprichou o Tato. O toque de cabeça passava pelo Carlos, tirou o Edson em cima da linha. De manhã, apenas cobrança de cornes, jogadas de bola parada. Portanto, um treinamento praticamente de intensidade muito leve. Assis, aos oito minutos, o Corinthians tenta entrar na defesa tricolor e encontra a defesa toda, ela marcando fora da área. Isso vai se repetir ao longo do jogo. Isso é um dos maiores exemplos da filosofia de jogo do Parreira com aquele time. Aí o Jandir fica como o homem base da barreira. Romerito, o Austin e o Assis. Paulo Vítor mais ao fundo, preocupado, você não pode ver. Partiu o Edson, pé direito, bate forte e bate na barreira. Vem Vladimir. Edson. Abertura com Sócrates. Pegou de calcanhar, jogou bonito, mas jogou errado. Fogou na boa branco. Sabe das coisas e sai tocando contato. Aperta Zenon, aperta também Edson. E ele fica no chão, a palma está marcada. Além do time ter uma determinação muito forte, esse era um esquema montado pelo Parreira na parte defensiva. Que era muito difícil de entrar pela defesa do Fluminense. E ao mesmo tempo, essa bola tirada da zaga do Fluminense, já pegava o meio campo próximo também. Isso é muito importante. Compacto. Isso. E o ataque também já próximo do meio campo. Então nessas roubadas de bola da zaga do Fluminense, a gente chegava rapidinho ao gol adversário, porque era um time compacto. Ocupava sempre os espaços, né? Não deixava muito buraco, muita falha. E saiu em velocidade nos contra-ataques. Eu me lembro que nós tivemos muitas dificuldades, muitas dificuldades com a equipe do Fluminense. Equipe compacta. Era uma equipe que todos voltavam até o meio campo. Eu acho que essa é uma característica do Parreira, sem dúvida. Todos voltavam para marcar, não tinha jogador liberado para criar, entendeu? Isso não existe na concepção do Parreira. Ou pelo menos não existia naquela época. Então, era uma equipe muito compacta essa equipe do Fluminense. Vocês notavam o Corinthians irritado pelo fato de não estar conseguindo entrar na defesa do Tricolor? Foi. Foi. Ficou irritado porque o tempo começou a passar, né? E o Corinthians foi. Estava vendo que o tempo estava passando e estava sendo envolvido pelo time do Fluminense. E o time do Fluminense jogando, como se diz aí, os mais espertos aí no futebol, é igual o jantar de granfim. O Fluminense jogava só de primeira, tudo de primeira, né? Então, o tempo foi passando e o time do Corinthians foi se irritando. O lançamento é a casa grande, quem corta do Willio. Insiste o Corinthians, Zenon e Paulinho. Eduard não abre. Delei fica à distância. O lançamento vem na direção de Sócrates. Outra vez do Willio tira. Chegou o Edson, com perigo, abriu. Esticou a perna por baixo, o Branco fez o corte. A bola bateu no lateral do Corinthians, foi para fora. Aos 26, o Edson pega um rebote na entrada da área e tenta passar pelo Branco, mas o Branco consegue tirar. As subidas do Vladimir e do Edson preocupavam o time do Fluminense? Bem, eram dois pontos fortes que o Corinthians tinha. Tinha pelo lado esquerdo com o Vladimir e o Edson pelo lado direito. O Edson até tentou apoiar em alguns momentos ali do time do Corinthians, fortalecendo o ataque do Corinthians, mas foram, se não me engano, foram duas ou três, porque daí ele não desceu mais não. Porque nós começamos a explorar o costado do Edson, jogando em cima de Branco e do Tato. Aí o Edson se preocupou mais em marcar, né, e não levar gol do que propriamente tentar fazer. E foi justamente por ali, naquele setor, que o Fluminense abriu o marcador. O Fluminense esperto na cobrança, Branco já parte no apoio pela esquerda do Tato. Está aberto, esperando o lançamento. Aí tentando o Branco, entrou por baixo o Mauro e atingiu o jogador do Fluminense. Assis aos 30 minutos, o Branco arranca, acompanhado pelo Edson e é derrubado pelo Mauro. O Branco e o Tato, pela esquerda, assustavam os adversários? Com certeza. E muito. Assustava e muito. O Branco... O Branco era um jogador novo, mas experiente. A gente até brincava. Branco, você não tem 22 anos não, você deve ter uns 30 anos, porque você é muito experiente. E cavava a falta, né, era tranquilo na hora que tinha que fazer jogada, batia bem no gol, fazia lançamento, virada de jogo. O Branco era o expert também em virada de jogo. E o Tato, com a voluntariedade dele, com a força, com a técnica também apurada que ele tinha, realmente complicava qualquer setor direito defensivo do adversário. Aos 34, o Romerito recebeu na entrada da área e cruzou para o Washington. O Romerito era o formiguinho do Fluminense, né? O Romerito estava em todos os lugares, tanto na parte defensiva, como na parte ofensiva. Então, você vê, o Romerito fez o cruzamento lá de esquerda para o Washington. E, quer dizer, o Washington cabeceou essa bola, a bola passou perto do gol do Carlos. E eu já estava no segundo pau. Eu já estava no segundo pau esperando se essa bola passasse pelo Washington, eu já estava preparado ali também. Então, quer dizer, era uma função... que dispensa comentários do Romerito dentro do esquema do Fluminense. Mas tinha carta branca do Parreira? Todo mundo tinha carta branca. Para se movimentar o Romerito? Todo mundo, todo mundo tinha. Entendeu? Tanto é que o Washington... não precisava nem passar do ordem para o Washington voltar para pegar a zagueira, para marcar a zagueira no cabeceio, ou com a bola em movimento também. Entendeu? Isso na parte defensiva. Na parte ofensiva, não precisa nem falar, né? Porque o Washington também se movimentava muito, abria espaço para mim, abria espaço para o Romerito, para o próprio delay que vinha de trás para bater, que o delay batia muito bem na bola. Então, era uma movimentação constante. Eu também me movimentava bastante, saía um pouco da área, né? Para poder articular um pouco mais a jogada, ajudar mais o delay naquele setor que o delay ficava mais do lado direito e eu vinha para o lado esquerdo. Então, a gente tinha opções de triangulação. Entendeu? Quer dizer, o tato também, que fechava sempre também na diagonal, o tato entrava muito na diagonal. Então, era um ataque que era difícil de ser marcado. Todo mundo se movimentando com carta livre do Parreira. Era um carrocel tricolor? Ó, era um time que sabia o que queria, né? E a gente sabia que se você se movimentar num jogo de futebol, numa partida, você vai dificultar mais ainda a marcação, né? E vai facilitar para você e seus companheiros. Porque a movimentação no futebol hoje é fundamental. Hoje sempre foi assim, né? E o Fluminense fazia isso daí como se fosse automático, né? Fazia isso automático. Isso porque a gente treinava muito também. Treinava muito, então no jogo, né? O resultado saía, surgia. Vamos voltar ao jogo. Aos 35 minutos, o Juninho, zagueiro do Corinthians, levanta os braços pedindo apoio, calor da Fiel. O Fluminense naquela tarde esfriou a Fiel? Com certeza. Esfriou, teve momentos no jogo que a torcida do Corinthians ficou calada, né? E a torcida do Fluminense que ficou atrás do gol, né? Ficou atrás do gol do primeiro... Onde eu fiz o gol no primeiro tempo. E a torcida do Fluminense estava em casa. Quer dizer, tamanha confiança também que o torcedor tinha. Então isso, a identificação do jogador e torcedor, isso é muito importante. Porque a gente passava confiança para o torcedor e o torcedor retribuía essa confiança para nós dentro de campo. Parecia que estava no Maracanã. É, estava em casa. Estava em casa. Eu me lembro muito bem que o Ximbica falou para mim isso. Antes do jogo, quando nós chegamos no vestiário. O Ximbica falou para mim e falou, Cisão, você conhece muito bem aqui, né? Porque eu joguei em São Paulo e, né? Disputei vários clássicos lá. Falei, Ximbica, aqui eu conheço bem. Aqui eu corro pelo atalho. Eu sei, o caminho das pedras aqui eu conheço. E hoje vai ser o dia do Fluminense que conseguiu uma grande vitória. O Ximbica falou, eu quero ver então a Cisão. E me deu uma chuteira. Ele falou, então você vai com essa daqui hoje. Era o roupeiro o Ximbica do Fluminense. Era o roupeiro, o grande Ximbica, né? Aos 39, o primeiro gol do Fluminense. Numa cobrança de falta, você marca de cabeça. Qual foi a tua sensação naquele momento? Primeiro, eu vou falar da jogada. Que era um trabalho que a gente fazia constantemente no Fluminense. Onde o Parreira colocou certos jogadores em cobrança de falta, né? Colocou o Romerito pelo lado esquerdo para bater com o pé trocado. Pé direito. E o Tato do lado direito, o povo vai ter com o pé esquerdo. As faltas laterais. E o Romerito, a gente treinava sempre. Primeiro, segundo pau, variava, né? E o Romerito foi, a gente já sabia a jogada. E o Romerito fez o cruzamento. E me pegou praticamente sozinho. Porque dois zagueiros, se eu não me engano, um ou outro, correram em cima do ostro. E eu fiquei no meio da área. Fiquei no meio da área e acabeceei. Que não é o meu lado bom, né? Pelo lado direito. Porque eu sou canhoto, então pra mim é melhor cabecear desse lado. Eu cabeceei muito bem, peguei firme na bola. Foi o primeiro gol. A sensação... Me lembro que a gente não esboçava um sentimento de reação, entendeu? Quer dizer, não, porra, vamos lá e tal. Eu sei que eu pulei a placa de publicidade lá. Eu não sabia se eu corria pra torcida do Fluminense. Eu tentava subir. E, sabe, é um negócio, assim, emocionante, fantástico. Posição de Tato era legal. Julinho pediu um impedimento que não existia. A marcação é do Mauro. Aí no corpo de Tato comete a falta. Como o Edson sobe muito, o Mauro tá saindo na cobertura no Tato. E ali o Fluminense pode se criar. Porque o Tato tem habilidade pra jogar em cima do Mauro. Aí o tempo. Tem bola na área. No capricho. Assis de cabeça. Gol! Assis! Assis, número 10. Pra delírio da galera do Fluminense. Aos 39,40, a companhia do vitrine subiu sozinho. Meteu a cabeça, não deu pro Carlos. No ângulo superior direito. Assis, pato o Fluminense na frente. A primeira vez. A primeira vez que o Carlos não saiu. Depois você cai na real e fala, bom, 1x0. É tudo que a gente queria. Fluminense jogando bem. Dando sufoco no Corinthians. Pô, o caminho tá, né? Nós estamos seguindo o caminho certo. 1x0. Lusão do Morumbi. Assis, número 10. Depois do gol, Galvão. O Sócrates reuniu o pessoal ali no meio. E pediu calma. Muita calma. Porque senão o Corinthians não chega. Mas olha o Casagrande. O Birubiro enviou. A bola foi muito comprida. Aos 40 minutos, o Birubiro, aos trancos e barrancos, tenta um lançamento muito forte pro Casagrande. O Corinthians sentiu o golpe depois do gol? O Corinthians já tava preocupado. Antes de tomar o gol. Porque ele tava vendo a evolução do Fluminense na partida. Depois que tomou o gol, quer dizer, abalou mais ainda, né? Quer dizer, não tinha jogado a toalha ainda não. Mas tava assim meio que, tecnicamente, já tava meio que derrotado. E começou a partir pro desespero. Lançamento longos e tal. Quer dizer, o Corinthians já fugiu da cara que teve nesse cadeira. Pra nós, o Fluminense foi ótimo. Foi melhor. Porque a zaga bem postada lá atrás, a zaga bem firme. E ia ganhando todos esses lances. E o Fluminense começou a jogar com mais, não vou dizer mais tranquilidade, mas com mais poder, né, de decisão, com mais poder, mais próximo do segundo gol do que o Corinthians do gol de empate. O Casagrande era uma das esperanças de gol do Corinthians. Ao anulá-lo, ele tava meio perdido nesse primeiro tempo. Toca pra Eduardo. Tenta com o Vladimir Assis. Tira de qualquer maneira, gira pra frente. O Oscar vai subir o jogo.